Música Muito bem, a partir de agora nós temos a satisfação de apresentar E a partir de agora a apresentação Grupo de Ciganas Rosa de Fogo Grande ombro Grande ombro Quero todo mundo dançando Vamo Ciganos minha gente Chegando para bailar Vamo Ciganos que dança no olhar Com sua magia vai nos encantar Vamo Ciganos que dança no olhar Com sua magia vai nos encantar Lá 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 L Olha o grupo Rosa de Fogo, que maravilha, que coisa linda, olha o guarda-roupa bonito, parabéns costureiro do Rosa de Fogo. A diretora Helene está aí presenciando o Lúbio Zóber está ali. Sensacional. O Cigano que dança no olhar, com sua magia, vai nos encantar. Viva Oliveira, Viva, Viva Oliveira Júnior, José Antônio Júnior, Luizinho, Tertinha, Wagner, Eduardo, Bessa. Vem os caldinhos ali. O Cigano que dança no olhar, com sua magia, vai nos encantar. Olha a Rosa de Fogo, se apresentando aqui, a Cigana. Palmas para a Rosa de Fogo, que maravilha, sensacional. Opa, cada intervalo uma música. É! Olá Ciganas, olá Ciganas, olá Ciganas Ray, vá nos comentar. Burreria, burreria, mas te quero cada dia, decidiré, enamorado de ti que te vi. Vendo como loco por la vida Con el corazón latiendo Porque sabe que tú estás Hay vida Que no olvido de alegría Que me enviaca sentimientos Con tus besos masivas Hay tienes El ojo de la luna La belleza de una rosa Y de tristeza Hay eres Pino luce de las uvas Donde bebo con tus labios Tenha la fuente para amar Comunicação da Prefeitura de Taubaterra Rosa de Fogo Ciganas Se apresentan aquí Espectacular Chega más próximo Venha dançar No vivir aquí a tu lado Con tu cuerpo encadenado Hay chizado de pasión Hay nada Sin tu amor yo no soy nada Soy un marco a la deriva Que no fuera nada de dolor En el perfume de tu aliento Quiero respirar Y esa magia que hay en tu mirar Ser el héroe de tus sueños Todo y mucho más Quiero ser tu calma y tempestad Mulhería, mulhería Mas te quiero cada día Desde que vivo enamorado Desde que me vi Mulhería, mulhería Ciganas, rosa E fogo Vamos acompanhar com palmas Olha a ciganas Ciganas rodas de fogo Chegaram aquí Chegaram aquí la Imaculada Acércate muy lento Déjate sentir Enciende ya este fuego Que hay dentro de mí Ay, ay, ay No me dejes sin tu amor Sin tus besos soy un pobre corazón No me dejes sin tu amor Y tu recuerdo siempre va por donde voy Ay, mi quicita en el cielo Como la quiero De la luna, de la luna Sin el hermano Pero, mira, yo te lo pido Fica que te la voy a mandar Ya no quiero vivir solito Rosa de fogo Rodas e ganas Música Tan dentro del alma mía Esa sangre de la tierra En que nací En que nací Bulería, bulería Más te quiero cada día Desde que vivo enamorado Desde que te vi Bolería, bulería Tan dentro del alma mía Esa sangre de la tierra En que nací Bulería, bulería Más te quiero cada día Desde que vivo enamorado Desde que te vi Bulería, bulería Mène a la noche Aperte de la noche Música Um, dois, três Vamos alçar Alô Fabrício Souza Boa noite Para você que está chegando agora Obrigado, boa noite Cheganas, Roda de Fogo Se temerá Cheganas, chanquipirá Cheganas, Roda de Fogo Cheganas, chanquipirá 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 Rosas de Fogo e os nossos aplausos. A apresentação bonita, maravilhosa. Olha, gente, que maravilha, hein? Tá o baté. Ai, meu Deus, que coisa aqui. Eu posso ser, estou certa que uma delas vai te agradar. Você pode me ver do jeito que quiser. Eu vou fazer esforço pra te contragar. De tantas mil maneiras que eu posso ser, estou certa que uma delas vai te agradar. Porque eu sou feita pro amor, da cabeça aos pés. E não faço outra coisa do que me doar. Se causar alguma dor, não foi por querer. Nunca tive a intenção de te machucar. Porque eu gosto é de rosas, e rosas, e rosas. Acompanhadas de um bilhete, me deixam nervosa. Toda mulher gosta de rosas, e rosas, e rosas. Muitas vezes são vermelhas, mas sempre são rosas. Se o teu sangue por acaso não bater com eu. Eu retorno o meu caminho e nada declarar. E a culpa é cada um que vá cuidar do seu. Se for só um arranhão, eu não vou nem sofrer. Porque eu sou feita pro amor, da cabeça aos pés. E não faço outra coisa do que me doar. Se causei alguma dor, não foi por querer. Nunca tive a intenção de te machucar. Porque eu gosto é de rosas, e rosas, e rosas, e rosas. Acompanhadas de um bilhete, me deixam nervosa. Toda mulher gosta de rosas, e rosas. Muitas vezes são vermelhas, mas sempre são rosas. Eu gosto é de rosas, e rosas. Acompanhadas de um bilhete, me deixam nervosa. Toda mulher gosta de rosas, e rosas, e rosas. E sal o vento rapidamente, me deixam de bom bom. E me echa a volar, en el cielo infinito. Oh, saltifogo! Volarei, oh, cantarei, oh, de blu, distinto de blu. Volarei, oh, cantarei, oh, de blu. De blu, distinto de blu. E Borreia, oh, cantarei, oh, cantarei, oh,AAAAAAAAAAO! Música 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 Oi gente, vamos aplaudir Música 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 Música